Bom, gente, nós estamos aqui conversando com o Padre Joaquim, que hoje é o responsável da própria igreja Nossa Senhora Acredecida, Bairro Serra Bia de Dois, em Esmeraldas, e também com Henrique, esqueci o seu sobrenome, o sobrenome era Henrique, o primeiro vi, Josias Henrique. Para além de toda a documentação, existe o fato real e histórico, com mais de 25 anos, do povo que ocupa aquele espaço, que se encontra lá, que se junha, reza e exerce as suas atividades familiares e culturais, e tudo isso, tudo isso tem valor, né? Eu só gostaria da oportunidade que, nesses dias, por causa de um avião que caiu lá na Amazônia, os povos indígenas conseguiram imunização de muitas milhares de reais, por quê? Porque eles consideraram que o fato de um avião que caiu lá e das almas dos mortos lá estarem em combate, isso os prejudicou religiosamente, e que virem imunização e ganharam. O valor da cultura também tem que ser considerado, né? O valor da cultura, da religião e tudo isso tem que ser tido em conta também. O fato de muita gente ter sido batizada no bar, ter sido casada aí, quer dizer, expulsar o povo desse lugar, eu acho que é um fato muito grave do ponto de vista moral, do ponto de vista, independente de legalidades de terrenos ou não, porque a gente põe em dúvida. Mas mesmo que isso, por acaso, fosse real, eu acho que não é prudente, nem justo, nem nada, retirar, porque não se trata de um terreno qualquer, não se trata de uma igreja que está aí há mais de 25 anos. Padre Joaquim, o senhor está aqui nessa congregação desde quando? Nesta paróquia? É. Desde março do ano passado. Um ano. Há um ano que eu estou aqui. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Para poder passar para a comunidade? Eu acho que a comunidade pode testemunhar. A comunidade testemunhou para mim, testemunhou para mim, como é que eles receberam, isso eles falaram lá. Eu gostaria do senhor, porque houve o senhor essa responsabilidade de passar a informação que a igreja estava com problemas. Eu recebia a comunicação através da divulgada da mídia, né? Ok. E imediatamente eu tentei comunicar. Mas eu sabia, eu sabia, porque o meu colega que trabalhou aqui antes de mim, o Alapá Adriano, ele, antes de regressar para a Itália, para cuidar da mãe dele, e ele disse, olha, há um processo em andamento em relação à Serra dele, e é um processo já com vários anos, e parece que está encravado, que não há solução nenhuma. Muitas vezes nós fomos lá à audiência e as pessoas não compareciam, nem as testemunhas. Então, aquilo que me fez entender é que seria um processo que iria... Demoraria. ...muito tempo. E, de repente, eu recebi essa decisão, e dessa maneira, né? E eu achei, assim, um pouco chocante, né? Não só porque aí queríamos direitos daquele que se diz proprietário, que era uma imobiliária, que era, sobretudo, um fato de exigir a demolição da igreja, né? Que não é a demolição de um barracão, de uma casa, não sei, mas é a demolição de um lugar sagrado do que era. É assim, de qualquer maneira, que isso se faz. E, sobretudo, eu achei muito esquisito, né? Essa decisão do juiz, porque, ou da juíza, no sentido que, quando há, quando há a devolução da propriedade, aquele que recebe de volta a propriedade que é a sua, paga as indenizações das benfeitorias. Ok. Não foi o caso. A nós exigíamos que nós é que deveríamos demolir. Imagina a igreja católica demolir a sua igreja, exatamente no ano em que nós sobramos 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida, imagina a igreja católica demolir uma igreja que é aplicada a Nossa Senhora Aparecida. Complicado. Seria uma coisa muito complicada, né? Um paradoxo sem solução, né? Eu acredito que haja, que o bom senso vai proibir, que vai haver entendimento. Eu não, pronto, eu herdei essa situação, eu não conheço nem os nomes da imobiliária, nem conheço essa realidade, mas eu acho que há uma realidade maior. Em primeiro lugar, o terreno, a terra, ela, para lá do valor, digamos, econômico, do valor financeiro, a terra tem um valor espiritual, moral, do serviço à comunidade, e isso aí não se paga. Não se paga. Com um pouco. Na verdade, sim. A gente tem que, eu acho que é necessário ter em conta isso, né? O senhor está dizendo o seguinte, se por um acaso a igreja tiver que ser retirada de lá, esse valor, esse histórico, essa cultura vai acabar permanecendo, porque não tem como retirar isso à sociedade. Isso aí não tem maneira, inclusive cabe, cabe, digamos, o levantamento de processos, etc., de indenização moral. Eu acho que isso aí seria a última coisa, né? Porque a gente acredita que haja o bom senso, que haja o acordo, e que a igreja possa continuar, continuar lá, nesse lugar, né? Mas a gente está preparado para tudo, né? Eu já tive muitas guerras na minha vida, já rodei o Brasil todo, e conheço situações bem complicadas em relação ao terreno, em raro terrenos. Eu conheci terrenos na Mato Doce, na Amazônia, na Rondônia, em que o Estado reclamava ser dono, o proprietário antigo, os herdeiros antigos, na época da colonização, quase reclamavam ser donos, os poceiros que estavam em cima da terra reclamavam ser donos, e de repente apareceu alguém que em São Paulo comprou aquela gleba toda de terras e também reclamava ser donos. Quatro, cinco donos, né? E quem ganhou, ganharam os poceiros. Por que eles? Os outros poderiam ser herdeiros, ou poderiam ter comprado, poderiam ter isso, mas os poceiros eram aqueles que estavam lá. É evidente que a gente não diz que o povo que vai na igreja é poceiro, mas a Nossa Senhora Aparecida é. E nós não fizemos invadir o terreno nenhum, temos a escritura doada pelo Sobaldo Miro, temos as confrontações que indicam que é esse o terreno que foi doado. Então a igreja agiu de boa fé, agiu em cima de documentação. Sempre agiu de boa fé, com documentação, com tudo. E nunca foi assim, digamos, se foi contestada a legitimidade da igreja, isso foi já... Não foi por nós, né? Não, não foi. Para o povo da Serra Verda não há dúvidas, né? Não há dúvidas. Inclusive, não só a igreja católica, como as igrejas evangélicas e outras igrejas que existem aqui na área, que declararam o Senhor. O Senhor interventado conosco, o imediatador. Mas aqui tem várias comunidades, inclusive evangélicas, que estão apoiando a permanência da igreja. O Senhor. E o povo, a manifestação que teve das comunidades da palavra de São Domingos, porque a comunidade de Serra Verda, do nosso Senhor Aparecido, é uma das três comunidades pertencentes à palavra de São Domingos, não é, Rafa? E da região. E a subrededade manifestada do povo e do trabalho, e tudo isso, né? Aliás, é a missão da igreja. A missão da igreja é realmente... Ajuda várias pessoas a compreenderem, né? Mas, Rafa, eu quero agradecer o Senhor. Obrigado, 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 Senhor. E continue aí tentando também ajudar a entender esse processo, né? E nós portávamos trazendo algumas informações para que as pessoas também auxiliem, né? e realmente deram alguma informação para você contribuir para que a senhora chegue uma solução e estar disponível para conversar a respeito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por assistir.